Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre três empréstimos para quem está negativado. Então se esse é o seu caso, você está negativado, está precisando de grana, já esgotou todas as suas alternativas, já pediu emprestado, ninguém está te emprestando dinheiro, familiar, amigo, já tentou também vários empréstimos online e nada está funcionando, eu vou te dar três alternativas agora. Vai ser um empréstimo de até mil reais, outro de mil e trezentos reais e o terceiro é de dois mil e quinhentos reais. Bom, você que está negativado, você sabe que as coisas ficam muito mais complicadas na hora de pegar um empréstimo, sabe que a maioria esmagadora das financeiras não empréstimo para quem está negativado, então não espere nenhum milagre. Eu vou te dar três opções aqui que vai ser bem mais fácil de você conseguir, porém também não é garantido. A diferença aqui é que nos três casos, nas três opções que eu vou mostrar aqui para vocês, eles não fazem consulta a SPC e Serasa. Então, esse é um ponto-chave aqui. Bom, a primeira empresa que eu quero falar aqui para vocês, ela empresta de duzentos a mil reais. Essa empresa, ela se chama a Crefaz. Olha só, aqui no site dela você consegue entender como que ela funciona, mas basicamente é o seguinte, você solicita um empréstimo, eles fazem essa análise, porém existe alguns pré-requisitos para que eles possam aprovar esse empréstimo. E um dos requisitos fundamentais é que você tem uma fatura de energia no seu nome. Isso mesmo, você precisa ter uma conta de luz no seu nome. Além dessa conta de luz, você também precisa apresentar depois os seus documentos, que é a identidade, CPF ou carteira de trabalho. Você tem que ter a fatura no seu nome e um comprovante bancário. Como vocês podem ver, o valor não é alto, mas eles parcelam em até 18 vezes e caso seja aprovado, esse pagamento pode cair em até 24 horas após essa aprovação. Eu vou deixar aqui na descrição o link da Crefaz e você pode fazer aí a sua solicitação. Como eu falei, não é garantia que você vai conseguir, mas as suas chances aumentam muito, uma vez que eles não fazem consulta a SPC e Serasa. A segunda opção de crédito que eu vou mostrar aqui, ela também segue a mesma linha da Crefaz. Também é para quem tem uma conta de luz no seu próprio nome. Aqui o valor é maior, você consegue solicitar até R$ 1.300 e pagar em até 20 vezes, como vocês podem ver aqui. A empresa em questão é a Realize. É uma empresa que está aprovando muito. Muitas pessoas já conseguiram crédito aqui. Vale super a pena você solicitar aqui o seu empréstimo. É importante você vir aqui e você ler tudo direitinho, mas em geral as empresas trabalham da mesma forma. Você tem que ter uma conta de luz no seu nome, tem que ter seus documentos certinhos e uma conta bancária também em seu nome para que você consiga receber essa transferência do empréstimo. Essa aqui é uma empresa que tem uma avaliação super boa, está vendo? R$ 4.98. Tem muita gente falando bem aqui dessa empresa e é mais uma opção aqui que você tem para você conseguir o seu empréstimo. O valor não é tão alto, mas já dá uma boa ajuda. Inclusive aqui, nas perguntas frequentes e em dúvidas, já perguntaram aqui, olha, é liberado para negativados? Então vamos ver a resposta. Sim, mesmo que você esteja negativado, o empréstimo pode ser liberado mediante a análise prévia. Então o que significa dizer isso? Significa que o empréstimo pode ser aprovado sim para negativados, porém, ainda assim, existem outros tipos de análise. Não é garantia 100% que você vai conseguir esse empréstimo. O link aqui da Realize eu também vou deixar aqui na descrição. Você pode conferir. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a terceira opção de empréstimo. Esse aqui tem um valor maior de R$ 2.500. Como vocês podem ver, a empresa se chama PIC, empréstimo com débito na conta de luz. Então você pode solicitar aqui, olha, até R$ 2.500. É claro que existem juros, os juros não são baixos, os juros são altos. Mas você também tem que levar em consideração que empréstimo para negativado é a coisa mais difícil que tem. E quando você consegue, sim, provavelmente você vai ter um empréstimo, porém, com juros muito altos. Então eu sempre recomendo para que vocês utilizem essas opções em caso de extrema necessidade, quando não tem mais realmente outra opção. Aqui, por exemplo, se você pega R$ 2.500 e você quiser parcelar em nove vezes, fica nove vezes de R$ 505,68. Então você pega R$ 2.500 e acaba pagando mais de R$ 4.500. Não é muito vantajoso. Isso aqui só é indicado em caso de extrema necessidade, pessoal. Sem falar que você está colocando em risco a sua conta de luz. Esse valor das parcelas vai vir junto com a sua conta de luz. Então para você pagar o seu consumo de luz, você também vai ter que pagar essa parcela do empréstimo que vai estar embutido na conta de luz. Então tome muito cuidado, porque se você não tiver dinheiro para você pagar, o empréstimo você também não vai conseguir pagar a sua conta de luz. Você vai ter a sua conta de luz cortada e isso vai te gerar mais uma dor de cabeça. O link aqui da Piqui também vai ficar aqui na descrição. Eu espero sinceramente que você só use se não tiver realmente outra alternativa. Mas caso você use, que realmente esse dinheiro seja bem-vindo, que você consiga se livrar de repente de uma dívida maior ou de um problema maior que você tenha se metido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.